Estamos de volta para falar de CSA. Hoje o Azulão estreia na temporada, contra o céu às 8 horas da noite no estádio Edson Matias. E as expectativas são as melhores possíveis. Tudo outra vez. Depois de finalizar a pré-temporada, é hora de começar mais um ano de muito futebol. Para o CSA, 2020 começa oficialmente hoje, quando o Azulão encara o céu fora de casa pelo Campeonato Alagoano. O jogo acontece às 8 horas da noite no estádio Edson Matias, em Olho d'Água das Flores. E é a volta do CSA aos gramados depois das férias. Até quem chegou há pouco tempo no Mutange já está ansioso para essa estreia. Estou entusiasmado também por vestir essa camisa. Eu sei o que significa isso e estamos a esperar amanhã com a vitória e começando com o Pé de Direito. Com o elenco montado, Maurício Barbieri tem uma base que deve ser a titular. Mas mesmo os atletas que fazem parte desse esboço sabem que a briga pela posição vai ser acirrada. Quem decide o time é o Barbieri. Ele é quem vai escalar. Independente de quem ele colocar, seja eu ou seja outro, vai ser que vai dar contra o recado. Como toda temporada, 2020 é um ano de muitas competições. São quatro a serem disputadas. E com esse calendário apertado, o que não dá é para se desesperar. Os desafios devem ser encarados um de cada vez. Creio que o CSA, qualquer campeonato que a gente disputar esse ano, a gente vai jogar para brigar, para ganhar. E vai ser assim, não vai ser jogo por jogo. No momento, o campeonato vai ser fazer o nosso jogo por jogo para que a gente possa sair vitoriozinho, se Deus quiser, na grande maioria dos jogos. Durante a preparação, o CSA fez apenas um jogo treino. O CEL já disputou uma competição, a Copa Alagoas, e foi o vice-campeão. Com o elenco entrosado, o time do sertão pode dar trabalho ao azulão. Quem não tem nada a ver com isso é o torcedor, que está doido para reencontrar o time do coração e fazer o que mais sabe, dar um show nas arquibancadas. Emerson Júnior, haja emoção, vai começar o campeonato alagoano. E será que o CEL pode aprontar para cima do CSA? Ou o CSA é muito favorito para essa parte? O CSA tem que ter cuidado para o CEL não virar o inferno. Vai começar o nosso campeonato rural? Eu gosto, viu, Rafa? Eu acho um campeonato charmoso. E é bom assim, não tem que critica, mas com poucas datas. Tira o curto, é coisa de porco. Quando você acha que ele está começando, já acaba. Mas olha, o CSA é favoritaço. A mesma coisa que eu falei agora há pouco para o jogo do CRB, que não pode ser contemporizado o resultado, a mesma coisa se aplica para o CSA. Inclusive, na última entrevista do técnico com o Maurício Barbieri, ele foi logo dando um sinal, dizendo que o time do CSA vai se encaixando aos poucos. Acabe com isso. Ninguém está pedindo que o CSA chegue hoje e apresente um excelente futebol. Um futebol gostoso. Ele precisa fazer o placar sobre qualquer aspecto. Deixa eu deixar uma coisa bem clara, viu, Rafa? O futebol, o imponderável acontece. O que é o imponderável? É você não prevê. Não é a ciência exata. Você pega o mais fraco, vai lá e ganha do mais forte. É possível? É. Mas isso não é via de regra. É exceção. Você não pode chegar no jogo como hoje, embora a mesma coisa vai se aplicar. O CEL estava jogando a Copa Lagoas. Então tem mais tempo de preparação. Na comparação com o CRB e Imperatriz. O CSA começou agora, dia 6 de janeiro e tal. Acaba com isso. Você derruba o discurso, o argumento do tempo de preparação pelo poder de investimento. O CSA tem uma folha de mais de um milhão. O CEL deve ser 70 conto. A folha de todo mundo. Então isso derruba a questão do aspecto físico. Derruba. Então o CSA tem que se impor, porque o atual bicampeão vai enfrentar um time que tem muito menos poder, aquisitivo e poder de investimento do que ele. Independente da praça, independente de tempo, de circunstância, de local, de momento, de ano, ele precisa fazer o placar. E precisa vencer o jogo. E o porta-voz do Azulão acredita que o CEL não vai facilitar para o lado do CSA. Coloca o Bruno Moura na tela para a gente ver. Boa tarde, galera do Arena. Aqui quem fala é o Bruno Moura do canal Espaço da Bola. Eu estou aqui para falar um pouquinho da partida do CSA de hoje contra o CEL. A estreia do CSA na temporada. A torcida está muito empolgada para esse início de temporada, principalmente pela qualidade do time que foi montada para o início agora do ano. A estreia não vai ser tão fácil assim, porque o CEL jogando dentro de casa é uma equipe que consegue sempre complicar os jogos contra as equipes aqui da capital. E, além disso, o campo lá não é essas coisas todas. Então, a gente não conseguirá mostrar um pouco do entrosamento que a gente adquiriu até aqui. Que até agora não foi nem tanto, né? O CSA teve poucos amistosos de pré-temporada e não conseguiu se preparar tanto assim. Além disso, outras peças não conseguiram ser regularizadas até o momento e o CSA vai entrar ainda não com o time principal. Também não conseguiu ainda testar as suas escalações. Mas vamos torcer para que o Barbieri consiga botar a melhor escalação possível e que a gente consiga fazer uma boa partida. O CSA precisa demonstrar superioridade contra essas equipes do interior, equipes menores, principalmente também no campeonato alagoano. Então é isso, gente. Eu volto amanhã com a análise da partida. Um grande abraço e até a minha próxima participação. Valeu! E vamos ver nossa outra enquete no arroba tv.verdeoficial agora falando da estreia do CSA. Emerson, o CSA vai estrear com vitória no campeonato alagoano? Claro, 3 pontos, 82%. Não, sem ritmo, 18%. O pessoal está muito, mas muito confiante, Emerson. E você? E tem que estar. Quem tem que ter ritmo é dançarino. Quem não tem que ter ritmo? Ah, vai ter ritmo? Vai ter ritmo jogando, pô. E é igual o Bruno Moura de campo. Campo que campo. Campo que campo é... Você vai ter divergência de campo, de gramado, em quase todos os locais. Nesse último jogo agora do Asa contra o Céu, em Arapiraca, teve uma hora que deu uma focalizada em uma cobrança de falta. Acho que foi do Céu do Asa. Que parecia que tem uma cratera no gramado. Então você tem que se adaptar. Jogador não vai só jogar em tapete, não. Sobretudo vindo aqui para esse futebol. Então tem que acabar com esse discurso, com essas moletas. É campo, é tempo, é espaço. Viagem. Viagem. E acaba com isso. Vai jogar contra o Céu, tem um grande e tem um pequeno. Ou não é? É um time muito mais caro, outro time muito barato. Ou não é? Então, chegando em campo, tem que fazer o placar. O empoderável acontece, a zebra vai acontecer, mas não pode ser via de regra. Então acaba com esse discurso de moleta, já se preparando para resultado negativo. Ah, porque foi o tempo de preparação. Ah, porque o campo é ruim. Porcaria nenhuma. O CSA não tem pretensão de ser tricampeão? Não tem um discurso aí de que eu... Porque o discurso foi um só, na boca de todo mundo. Na preparação, apresentação de jogador. Qual o objetivo? É voltar para a Série A. Qual o objetivo? É voltar para a Série A. O treinador, o Série A, o presidente de Série A. Aí chega e vai perder para o Céu. Enfim, então vamos para o jogo, faça o placar. Acaba com o discurso de moleta, de tempo de preparação. Acaba com isso. Vai para o jogo contra o Série e faça o placar, pô. Na pré-temporada... Jogo de hoje é para saber qual está o jogo. Vamos fazer bolão do placar. Não para saber quem vai ganhar, pô. É, Mírio, isso na pré-temporada, você estava mais tranquilo, mais calmo. A temporada começou ontem. Começou o campeonato. Um jogo, a gente vai para o segundo jogo hoje. Já está pistolando no programa. Se quer ver ou não ler o papo meu. Quer uma aguinha? Não, não quero não. Mas eu fico irritado com esse negócio. Mas já? Eu fico, eu já vi de ontem, né? E hoje, na entrevista, tem que ver que vai encaixando um pouco. E aí, jogo de encaixa. Acaba com isso. O Série vai ter todo mundo à disposição, menos o Drogbinha. O centroavante, né? Sim. Que não foi regularizado. O resto, pode colocar todo mundo. E coloca todo mundo. Se for contratado, é para jogar. Até porque no sábado, e aí o buraco é literalmente muito mais embaixo, o esporte vai completo. Porque pagaram lá o estrangeiro para melhorar a parcela e vai regularizar todo mundo. Então, o esporte vem virado na gota. É o esporte sábado, né? Contra o Série e na segunda rodada, o Santa Cruz contra o CRB. E não pode perder para a perna do cano. Emerson Júnior, seu palpite para o jogo de hoje, está confiante. 5x0. 5x0? 5x0. Rapaz, eu pensei que estava confiante, mas nem tanto. 5x0. E a galera do interior, por amor de Deus, você mimimi também, né? O pessoal do Ildágua está assistindo, né? No ano passado, quando você é aqui, juntando, vou necessitar o time, né? Juntando, era igual um caminhão cheio de japonesa. Mas não foi de forma pejorativa. Deixa isso para lá. Foi que era tudo igual. Sim. O time, eu ia mesmo poder de investimento. Olha, vamos simbora, se está se complicando. Vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais arena. Boa sorte ao CSA e ao CEL também. Para mais informações, vai lá no Instagram. Segue arroba emersonjúniorf5, arroba rafafeixe e principalmente arroba tv ponta verde oficial. E eu adoro a cidade do Oligado das Flores, viu? Daqui a pouco estarei lá. Ele bate depois da lida. Vamos simbora. Boa sorte ao CSA e ao CSA.